Olá, boa noite, sejam todos Bem-vindos, está no ar mais uma edição do JR23 Mês de dezembro, agora contagem mais do que nunca Regressiva para a chegada de 2024 Mas enquanto isso, você que nos dá o privilégio da sua companhia de todos os dias Vai acompanhando todas as informações É final de ano, muito agitado também E é claro que todos os destaques aqui no JR23 Uma caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas Acontece em Franca Esse é um dos temas importantes Na verdade, esse é um evento que tem aí uma movimentação em nível nacional Franca vai ter a caminhada, esse evento que é organizado pelo grupo Mulheres do Brasil É tema importante, afinal de contas, infelizmente A nossa região figura no ranking nada agradável De casos de violência contra mulher De violência doméstica, de casos aí muito tristes Que marcam também, mancham a nossa região Nós vamos falar também de outros assuntos Um alerta que vem sendo feito É de mercadorias que estão sendo furtadas em condomínios Você imagina, você paga ali já para ter uma segurança Paga para ter uma certa tranquilidade morando em condomínio Tanto de casa como de apartamentos E aí, de repente, tem problemas que começam a surgir Com furto de mercadorias Mercadoria vai para você, mas de repente não chega E aí, o que está acontecendo? Nós vamos falar sobre esse assunto também No JR23 A respeito de um caso que repercutiu também na nossa região E no mundo da bola, hein? O Palmeiras está em clima de festa Afinal de contas, a equipe do Verdão Tem tudo para já comemorar o título do Campeonato Brasileiro Na última rodada que acontece amanhã Tudo isso e muito mais A gente conta para você aqui no JR23 A nossa primeira paradinha Coisa rápida para ir bola Já já a gente está de volta Fique ligado Basta olhar para o lado Ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas do Estado e do país Tem qualidade de vida E é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br 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 Infelizmente figura no ranking nada agradável que é o alto índice de violência contra mulheres. Principalmente os casos de feminicídio é tema recorrente apesar dos esforços e também dos investimentos que são feitos para tentar combater, para se colocar fim à violência contra mulheres aqui na nossa região. E nós temos aqui um dado que também retrata, que não é só na nossa região. Essa pesquisa revelou que 74% das brasileiras perceberam um aumento da violência doméstica e familiar no ano de 2023. O estudo ainda aponta outro cenário devastador. Das entrevistadas que sofreram algum tipo de violência, a maioria foi violada de forma física, psicológica ou moral. Os dados são da décima edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, que foi divulgada pelo Instituto Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. O levantamento é feito a cada dois anos em atenção ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra Mulheres, comemorado no dia 25 de novembro. A pesquisa entrevistou mais de 21 mil brasileiras. O estudo ainda tem por objetivo ouvir brasileiras sobre aspectos relacionados à desigualdade de gênero e à agressões contra mulheres no país. No recorte regional, a percepção de aumento da violência contra mulher foi mais acentuada na região centro-oeste, com 79%, seguida pela região nordeste, com 78%. Depois vem a região norte, com 74%, sudeste, 72% e, em último lugar, a região sul, com 66%. Veja você que os números são realmente impressionantes, muito tristes. E nós temos aí, aqui em Franca, o Grupo Mulheres do Brasil, que faz um belíssimo trabalho. Pode voltar para cá, porque nós vamos falar sobre a sexta caminhada pelo fim da violência. Esse evento que vem ganhando força a cada ano que passa, já está na sexta edição e acontece agora, no sábado. Nós temos aí essa caminhada que vai acontecer, a sexta caminhada, pode colocar a arte de divulgação, a caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas. No sábado, a partir das 9 horas, concentração na Casa Mulheres do Brasil, que fica na Rua Capitão Zeca de Paula. Essa divulgação, inclusive, do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo de Franca. Uma das idealizadoras desse trabalho, não só de combate à violência contra mulheres, mas de outras ações importantes, é a empresária Luiz Helena Trajano. E ela fala aqui no JA23 e faz um convite para que a população participe dessa caminhada. Vamos ver. Olá, pessoal. Eu estou aqui por um motivo muito importante, que diz respeito a toda a nossa sociedade e a nossa cidade de Franca. Nós não podemos aceitar mais que aqui no Brasil uma menina ou uma mulher seja violentada a cada 10 minutos, que três sejam vítimas de femicídio por dia e que 26 sofrem agressões a cada hora. Nós precisamos dar um basta nessa violência, inclusive na nossa cidade. É uma verdadeira epidemia que acomete mulheres e meninas de todas as classes sociais. Gente, isso afeta todos nós. É um perde-perde muito grande. Por isso, o Grupo Mulheres do Brasil está te convidando para participar da nossa caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Em Franca será no dia 9, sábado, às 9 horas, saindo da Casa do Mulheres do Brasil, a Rua Capitão Zeca de Paula, 510, até a Praça da Catedral. Venha, minha gente. Traga as famílias, traga meninos, maridos, mulheres, todo mundo, amigos, conhecidos. Vamos ver os movimentos da sociedade. Venha estar conosco. Vamos mostrar. Essa caminhada vai estar no sábado e domingo no mundo todo. Vamos mostrar que Franca está unida contra isso. Convide todos e venha. Coloque uma roupa laranja, uma camiseta, qualquer coisa que vocês tiverem laranja e venha estar conosco. Nós aguardamos vocês. Eu vou estar aí e a gente aguarda vocês. Franca vai fazer bonito nesse dia. Não tenho dúvida que as ações são sempre muito importantes e que Franca também tem feito trabalhos que se tornam referência, não só para o Brasil, mas também para todo mundo, nesse trabalho de conscientização pelo fim da violência contra mulheres e também contra meninas. Não só esse trabalho, mas também, é claro, outras ações pelo fim de todo e qualquer tipo de violência. 7 horas e 10 minutos. Parabéns mais uma vez aí ao Grupo Mulheres do Brasil. E não há dúvida que a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui no JR23. No próximo bloco, um outro assunto também importante. Fique ligado, tem participação, inclusive, especial no programa de hoje. Até já. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br www.portaldefranca.com.br Fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23 e é claro que você também acompanha no dia a dia o nosso programa. Tem percebido que nos últimos anos a questão imobiliária tem modificado em relação ao perfil da escolha das pessoas para locais onde residem. Até em busca mais de conforto, em busca de mais segurança, muitos estão aí investindo, também preferindo os seus imóveis nos chamados condomínios. Os condomínios fechados, seja de apartamentos, seja até mesmo com residências. Mas tem problemas também, é claro, nessa situação. Aliás, nós temos visto algumas situações com muita frequência que condomínios têm registrado casos de mercadorias furtadas. Em algumas vezes, esse crime é cometido por aqueles que são contratados. Obviamente que não são todos. A gente tem casos que foram registrados, que inclusive vêm repercutindo muito e até o cuidado dos próprios condomínios na hora da contratação de profissionais que atuam na área de segurança e também ali na área de recepção. Os porteiros que recebem essas mercadorias compradas pela internet ou recebidas através dos correios. Tudo isso despertou atenção em todo o Brasil. Isso não é um fato isolado só da nossa região, mas isso é acontecendo também em outras cidades. Voltou, inclusive, as manchetes. Quando um profissional de São Paulo foi demitido por justa causa e foi comprovado. O condomínio acabou comprovando que ele havia furtado, pegou o que não era dele. E era endereçado a uma pessoa que mora no condomínio. E aí, como é que faz nessa situação? Você imagina o transtorno todo que é. Você está esperando, você compra um produto pela internet, mora num condomínio, paga para ter ali um conforto a mais e, de repente, o seu produto some, sem mais nem menos. E aí, como é que faz essa situação? Para comentar desse caso e de outros casos e o que fazer os condomínios, hoje a gente recebe o doutor Luiz Maldonado, que é advogado especialista nessa área. Doutor, e aí, como é que fica nessa situação? Conta pra gente. Recentemente, a Justiça do Trabalho julgou uma causa favorável a um condomínio que demitiu um porteiro por justa causa. O motivo é que esse porteiro, ele havia furtado uma encomenda de um condomínio que chegou entregue via Correios. Isso é uma situação extremamente grave, que infelizmente acontece mais do que deveria nos condomínios e o porteiro que, abusando da sua condição de confiança da portaria, de receber as encomendas, as entregas, as correspondências dos condôminos, se aproveita dessa situação para pegar um desses objetos pra si, isso além de ser crime, logicamente, é uma falta grave na relação de trabalho e isso enseja a demissão por justa causa. E esse porteiro entrou na Justiça contra o condomínio, o condomínio informou que demitiu por justa causa nessa situação, por esse motivo, e comprovou o fato que realmente aconteceu e a Justiça do Trabalho entendeu que o condomínio agiu corretamente. Então, é muito importante que os condomínios fiquem atentos a essa situação, tenham câmeras de vigilância na portaria pra monitorar o que está acontecendo ali, porque ali, na portaria, chegam as coisas mais importantes para os condomínios. Importante que os condomínios também fiquem atentos pra ajudar o condomínio nessa solução e aos porteiros que se abstenham de praticar esse tipo de conduta pra que não ocorra, porque certamente só irá gerar mais um problema pra ele, provavelmente ele perderá o emprego, os direitos trabalhistas, podendo ser demitido por justa causa. Obrigado, doutor Luiz Maldonado, além de responder pro crime, né, também, a pessoa que faz isso, pega a encomenda, que não é sua, furta, e aí a pessoa acaba sendo flagrada. Lamentável que isso realmente venha acontecendo, né, e os condomínios vêm agora também se adaptando pra que esse tipo de situação não ocorra. 7 horas e 18 minutos, e agora falando sobre perfil, mas agora o perfil da população. Dados divulgados recentemente mostram que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Juliana perdeu o pai durante os anos de pandemia. Um homem de 69 anos, saudável, sem comorbidade, que planejava viver pelo menos mais de 20 anos. Foi um momento muito difícil, acredito que pra toda a sociedade, né, principalmente pra quem perdeu o ente querido. Foi realmente desesperador, né. Foi no auge da pandemia, onde muitas pessoas estavam perdendo entes queridos. A forma como a pandemia de 2019 afetou a esperança de vida no Brasil é revelada no levantamento Tábuas de Imortalidade, divulgado pelo IBGE. 2021 foi o ano mais letal, com a redução de vida. Em 2022, o cenário volta a melhorar com a redução das mortes. Esperança de Vida é um quadro resumo de todas as experiências de morte naquele ano, inclusive causadas pelo coronavírus. De acordo com o IBGE, um recém-nascido tinha, em 2022, a esperança média de viver 75 anos e meio. Esse número aumentou na comparação com 2021 e volta a se aproximar da esperança de vida de 2019, ano pré-pandêmico. A probabilidade de morte entre uma idade e outra é semelhante na passagem de 0 para 1 ano de idade e de 62 para 63 anos, o que revela que a mortalidade infantil ainda é um desafio. Nós temos uma média de morte no Brasil, de morte até um ano de idade. Em 2022, foram 32.211 mortes por ano. Então, é uma mortalidade ainda elevada, desafiadora, mas nós melhoramos bastante. A mortalidade infantil, o principal componente é neonatal e a principal causa é a prematuridade. As demandas socioeconômicas, estruturais, fazem com que a mortalidade no norte do país seja bastante elevada ainda, seja desafiadora no Nordeste também, mas sobretudo no norte do país. O IBGE ainda não aplica o recorte por cor ou raça nas tábuas de mortalidade, mas um estudo do Instituto Polis revelou que as pessoas negras foram as que mais morreram por Covid-19 em 2020, enquanto as mortes de negros na capital paulista por Covid-19 foram 172 por 100 mil habitantes, as de pessoas brancas pela mesma doença foram 115 óbitos por 100 mil habitantes. Homens jovens a partir dos 15 anos na tábua de mortalidade do IBGE morreram mais do que as mulheres da mesma faixa etária. Não coincidentemente, a Anistia Internacional denuncia desde 2014 um genocídio de jovens negros no Brasil. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 83% das mortes decorrentes de intervenções policiais no ano passado foram de pessoas negras. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. Os dados do IBGE trazem para nós uma informação alarmante. A nossa juventude está morrendo. Então é muito importante que esses dados tragam um pouco mais de qualificação para que se possa, para que seja possível construir uma política pública adequada, seja de segurança pública, seja de saúde, para manter essa juventude viva. Porque se a gente não manter a juventude viva, a gente não vai ter futuro. 7 horas e 21 minutos, o JR23 vai para o intervalo. E na sequência vamos falar da última rodada do Campeonato Brasileiro-Brasileirão que acontece amanhã. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas, para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Estamos de volta com o JR23 Chegou o grande momento Aliás, poucas horas separam aqueles que estão ansiosos com o Campeonato Brasileiro Para poucas horas Bom, para muitos times a gente começa falando do Corinthians O Corinthians está estacionado, deu aquela pausa ali É claro, já afastou de vez a zona de rebaixamento O perigo de ser rebaixado Mas agora ainda segue treinando É claro, visando a última partida da competição E joga nada mais nada menos do que contra o Coritiba Já rebaixado para a Série B do ano que vem É o clima, na verdade, de replanejamento Essa é a palavra para a equipe do Corinthians E o técnico Mano Menezes, inclusive, já confirmou O Corinthians está em fase de transição Tem uma nova diretoria Toda aquela situação que o torcedor vem acompanhando De qualquer maneira, o próprio técnico Mano Menezes Foi categórico ao dizer que não vai colocar time misto Não vai poupar jogadores Só porque realmente é o jogo que seria Para cumprir tabela, para encerrar a competição E ele ainda faz um alerta em relação A necessidade do Corinthians rever Essa característica de utilizar os jovens Muito cedo, aliás, a base fez toda a diferença Para a equipe do Timão, vamos ver Não, eu não tenho todas as decisões Porque, vou repetir, isso vai depender De um monte de situações bem objetivas Que o clube vai fazer A política, o investimento As questões maiores Para você estabelecer prioridades Nas contratações Na chegada de jogadores A chegada de jogadores Influencia na saída de jogadores Porque é isso que você compara Você quer fazer uma transformação Para você ganhar qualidade Para você ganhar competitividade Para você ganhar valências físicas Que hoje o futebol exige muito Mas, você tem sempre que colocar na balança Se as transformações que você pretende fazer Significarão a cresce Já vimos muita gente transformar para pior E é isso que não pode acontecer Então, não vou fazer isso em uma partida de futebol Certamente seria uma estupidez Um jogo como esse Pode mostrar uma coisa em 90 minutos Que não tem nada a ver com aquilo que a temporada mostrou A temporada está clara Está diante dos olhos de todo mundo E é isso que você tem que levar em consideração Para avançar naquilo que o clube vai propor Já a equipe do São Paulo Também já está encerrando o Campeonato Brasileiro E joga amanhã contra o Flamengo Todos os jogos serão no mesmo horário Às 9h30 da noite A 38ª rodada do Brasileirão Era para ser um jogo praticamente de decisão Até que poderia influenciar na final do Campeonato Mas o Flamengo andou tropeçando E o São Paulo que vem buscando o afastamento Desde o início do rebaixamento Buscando ali a fase intermediária Se manteve O técnico Dorival Júnior inclusive Diz que vai manter o foco Vai colocar jogadores importantes Mas possivelmente São Paulo terá duas baixas Que são extremamente relevantes Como o lateral Rafinha E o meia Lucas Preocupa porque não foi uma torção Ele sentiu uma dor muito forte Na base do pé Mais ou menos a altura ali Do tornozelo Então nós temos que ter um cuidado especial Para vermos o que realmente tem acontecido E se Deus quiser uma recuperação mais rápida Rafinha também preocupa É natural Seriam dois jogadores importantes Para a última partida Vamos aguardar um pouco Para vermos aí a possibilidade dos dois Bom, para o Santos A tarefa é matar ou morrer Ou seja, uma final de campeonato Para a equipe do Santos Na última rodada A equipe recebe na Vila Belmiro O Fortaleza E o técnico Marcelo Fernandes Tem falado desde Você que acompanha aqui o Jair 23 Tem observado nas entrevistas Que o foco é fugir do rebaixamento E o Santos Realmente chega na última rodada Precisando vencer o Fortaleza Depende apenas de si Para não cair Quando tudo isso começou Ninguém esperava que o Santos Fosse chegar na última rodada Dependendo de si Todo mundo já tinha enterrado o Santos A gente tem um monte de vídeo De um monte de pessoas Dizendo que o Santos ia cair E a gente pode ter certeza Que a gente vai dar a vida E o Santos não vai cair Porque a gente tem Junto com o nosso torcedor Uma partida difícil Mas que a gente sabe Que a gente construiu até agora Que a gente galgou Que a gente ganhou de jogo fora Para poder estar nessa situação Agora dependendo só da gente O Palmeiras já está com a mão na taça Só falta levantar As probabilidades Inclusive matemáticas Estão todas as condições Para que o Palmeiras Levante o caneco Nesta quarta-feira Do Campeonato Brasileiro Todo mundo acreditava Que não dava mais Para tirar do Botafogo O Botafogo tropeçou Tinha gordura para queimar E queimou demais Aí acaba também se complicando A equipe carioca E o Palmeiras Que é time de chegada Fez o seu papel Mais do que nunca Na rodada anterior E vem contudo Para comemorar Mais um título E encerrar a temporada De uma forma diferente Da pressão que viveu Após a eliminação Da Libertadores O técnico Abel Ferreira Fala do clima de festa Mas também ao mesmo tempo Já está indo embora Não é Abel? Nunca na história do Palmeiras Nunca na história do Palmeiras O Palmeiras apostou tanto na base Arriscou tanto E felizmente com o trabalho de todos Conseguimos estar em quase em todas A disputar Essa que é a minha maior alegria Arranjar soluções E sei que às vezes é muito difícil Fazer das tripas coração Para ter sempre a equipa competitiva E o que mais me enche de orgulho Disso aqui ao teu colega É saber que esta equipa Se tirar a camiseta A gente sabe que a equipa de Palmeiras Está ali a jogar É uma identidade Que se criou aqui dentro Onde todos somos um E cada um é responsável por tudo É isso aí Amanhã a gente conta tudo Para você também É claro Mais detalhes Dessa última rodada Do Campeonato Brasileiro Vamos falar mais de Brasileirão Afinal de contas Vai chegando ao fim A reta final do maior E mais disputado Campeonato de todo mundo Não há dúvida Disso 7h31 Uma ótima Um ótimo final de terça-feira Para você amanhã A gente está de volta Aqui com o JR23 Tá bom? 7h da noite Não perca, né? Está na boca do povo Está na palma da mão É o JR23 Tchau Basta olhar para o lado Ao longe ou no horizonte Para ver e sentir Que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre Mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvido E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o Estado e para o país Tem qualidade de vida E é mais segura Para se viver Essa é a nossa Franca E é mais segura 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 O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.